Olá pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Desculpem o imprevisto, deu um probleminha aqui na transmissão, provavelmente minha culpa, mas vamos seguir aí nessa batalha. Boa noite a todos, meu nome é Matheus, sou acadêmico de medicina do quarto ano aqui na UFTM e eu vou estar conversando com vocês hoje sobre um tema extremamente importante para a vida profissional de vocês, os linfonodos. Próximos slides, por favor. Então, pessoal, quando a gente fala de sistema linfático e membro superior, a gente tem que ter em mente duas coisas com relação à composição do sistema linfático na região, resgatando o que a gente viu na aula passada. A gente vai ter aí vasos linfáticos e linfonodos. Vasos linfáticos, vocês estão vendo aí nessa figurinha, os linfonodos são essas estruturas ovais em diferentes cores, associadas a elas, várias linhas linhas representam os vasos linfáticos, só que quando você vai pegar na peça anatômica, você vai estudar ali no cadáver, a gente não vê isso, a gente não vê muito bem vasos linfáticos macroscopicamente. Então, não vale a pena abordar aqui com aprofundamento nessa parte. Mas eu digo para vocês o que vai acontecer aí. Vocês lembram das veias? Sistema venoso de membro superior? Basicamente, os capilares linfáticos, os vasos linfáticos, vão seguir as veias. Se tem uma veia basílica ali, vai ter capilar linfático seguindo, vai ter vasos linfáticos seguindo, você vai ter uma veia decifálica, vai ter vasos linfáticos seguindo. Então, é essa mesma dinâmica. Agora, com relação a linfonodos, a região da axila vai ser onde vão se concentrar os principais para essa região. E a gente costuma dividir em cinco grupos anatômicos diferentes, cada um com sua drenagem específica e com sua importância específica. Para começar, vamos falar desses em roxo, esses linfonodos em roxo, que são os linfonodos peitorais ou anteriores. Por que são linfonodos peitorais? Porque eles estão logo ali, superficiais daquele músculo que a gente trabalha no supino reto, peitoral maior. Esses linfonodos peitorais, eles ficam aí na região medial da axila e eles têm um papel muito importante na drenagem da linfa da parede torácica anterior e da mama feminina. Essa parte é muito importante. Eles vão ser os principais linfonodos responsáveis da drenagem da mama. Então, vocês têm que guardar isso em mente, que mais para frente eu vou resgatar com vocês. Depois dos linfonodos peitorais ou anteriores, nós temos os linfonodos subescapulares ou posteriores, ali atrás em vermelho. Vão estar ali próximo da região escapular mesmo. Eles vão estar localizados próximo a uma estrutura anatômica que a gente chama de prega axilar posterior. O que é essa prega axilar posterior, afinal de contas? Vai ser uma região composta pela junção do músculo latíssimo do dorso, aquele grandão das costas, e o músculo redondo maior. Então, nessa região dessa prega, a gente vai ter esses linfonodos subescapulares ou posteriores. Eles vão ser responsáveis pela drenagem da região posterior, da caixa torácica e da região escapular. Depois deles, a gente tem os linfonodos umerais ou laterais, representados em verde ali. Esses linfonodos se chamam de laterais porque eles ficam na parede lateral da axila, quando o indivíduo tem posição anatômica. E a posição que vocês estão vendo nessa figurinha é a região anterior, né? Daquela região de ombro, tórax, e a axila está levantada. O deltóide está contraindo, ele levanta no braço. Não é a posição anatômica mesmo, mas se colocasse na posição anatômica, essa figurinha aí, esses linfonodos em verde estariam em posição lateral. Seriam os linfonodos laterais ou umerais, justamente pela proximidade com aquele osso que vocês viram, o úmero. O que é que eles drenam? Quando a gente fala de membro superior, especial de braço, mão, antebraço, ombro, esses linfonodos umerais vão ser os principais responsáveis pela drenagem linfática da região. Guardem isso na cabeça também, são muito importantes. Agora, pessoal, vamos falar sobre aqueles linfonodos ali em azul. Chamam-se linfonodos centrais. Por que isso? Os linfonodos, percebam que eles estão no centro desse grupo de linfonodos. Por isso, o nome. Eles ficam na região da base da axila, profundamente ao músculo peitoral maior. Então, você vai lá no cadáver, está fazendo a dissecação. Você dissecou o peitoral maior, profundamente a ele, você vai estar encontrando esses linfonodos centrais. Qual a importância deles? O que eles drenam? Basicamente, a linfa que está vindo dos linfonodos peitorais, dos linfonodos subescapulares, e dos linfonodos numerais, que são esses que a gente falou anteriormente, vai ser toda drenada por linfonodos centrais. Beleza? Então, são muito importantes. Por último, olha só que simples. Quinto grupo. A gente tem os linfonodos apicais. Por que esse nome? Primeiro, porque eles ficam no ápice da axila, próximo a alguns vasos importantes que vocês viram anteriormente. A artéria axilar e a veia axilar. E, ficando ali nessa região, eles vão atuar drenando os linfonodos centrais. Então, basicamente, toda a linfa de membro superior que a gente falou, de todos os linfonodos que a gente falou, vão estar drenando para os linfonodos apicais. Então, guardem isso na cabeça. Então, basicamente, a gente tem cinco grupos de linfonodos. Linfonodos peitorais ou anteriores, que drenam a parte anterior da caixa torácica e mamas. Linfonodos posteriores ou subescapulares, que drenam a caixa torácica posterior e região escapular. Linfonodos laterais ou humerais, que vão drenar a maior parte de membros do superior. Aí, taca braço, taca mão, etc, etc. Linfonodos centrais, que vão drenar todos esses anteriores. E linfonodos apicais, que vão drenar os centrais. Então, basicamente, toda a linfa da região vão para eles. A partir daí, o que acontece? Linfonodos apicais vão estar se conectando com vasos linfáticos, que vão se comunicar com as veias subcláveas. E, a partir das veias subcláveas, vai entrar na circulação venosa. E, daí, vão para o coração e para o sistema circulatório. Com isso, a gente conclui o linfonodos com relação à anatomia. Mas, agora, vamos trabalhar com relação à clínica disso. Por que é importante ter esses conhecimentos? Primeiro, você está lá na roça, está lá explorando o ambiente. Você vai lá e dá uma abraçada, em algum momento, com um ferro enferrujado. Você tem uma ferida com um ferro enferrujado no seu braço. Deu uma infecção bacteriana complicada ali, brava mesmo. Quais vão ser o grupo de linfonodos que vão responder com a resposta imuno-inflamatória a isso? Quais vão ser os linfonodos que vão inchar e formar aquela famosa íngua na sua axila? Ora, vão ser os linfonodos responsáveis pela drenagem linfática de membros superiores, principalmente. Seriam os linfonodos humerais ou laterais. Percebem a importância? Agora, vamos pensar em outro processo, um processo de câncer. Mulher, 60 anos, está com a massa ali na mama esquerda. E as células neoplásicas dessa massa, desse tumor, estão começando a fazer metástases e linfática. Vai aí no sistema linfático da região. Quais linfonodos que vão ser cometidos primeiro por essas células linfáticas? Para você planejar o tratamento. Quais são os linfonodos responsáveis, principalmente, pela drenagem linfática das mamas? Pessoal, linfonodos peitorais ou anteriores. Então, sabendo disso, já consegue ter uma noção e investigar melhor aquele quadro. Entendem? Próximo slide, por favor. Nesse sentido, a gente entra nesse procedimento aqui, que chama biópsia de linfonodo sentinela. O que é um linfonodo sentinela? Basicamente, linfonodo sentinela, como definição, vai ser aquele primeiro grupo de linfonodos que vão estar recebendo, drenando determinado tumor. Logo, se as células cancerígenas desse tumor entrarem em metástases e invadirem o sistema linfático, o primeiro grupo de linfonodos a ser comprometido são os linfonodos sentinelas. E aí entra uma importância clínica muito grande. Por quê? Por exemplo, no câncer de mama. A gente usa muito esse procedimento para câncer de mama e para melanoma. Se a gente vai lá, olha só a figurinha, à esquerda. A gente tem ali uma mama, no quadrante superior, lateral da mama, a gente tem um tumor. A gente está injetando um contraste, uma tinta no tumor, para a gente saber para onde que eventuais células que vão entrar em metástases vão invadir, para facilitar na cirurgia. A gente colocou o contraste e ali nas laterais tem os linfonodos, as cadeias de linfonodos. Vocês acabaram de ver agora. Basicamente, a gente vai fazer uma biópsia, arrancar um pedaço do grupo de linfonodos para mandar para o laboratório, para a patologia, para ver. Se tiver célula cancerígena ali, o que isso significa? Que o câncer se espalhou e está invadindo os linfonodos. Então, quando você for operar, você vai tirar a massa na mama, você vai tirar todos os linfonodos também. Porque se o linfonodo sentinela foi comprometido, logo os outros muito provavelmente foram também. Agora, você tirou o linfonodos sentinela, no caso, na boa parte das vezes, são os linfonodos peitorais anteriores, são os principais responsáveis, sua drenagem linfática de mama. Não tem nenhuma célula cancerígena ali. Boas chances de não ter espalhado, de não ter entrada em metástases. Então, você vai fazer uma cirurgia muito menos invasiva, muito menor, porque não houve um comprometimento regional importante. Próximo slide, por favor. Aqui entra mais uma figurinha representando isso. A gente tem uma mama ali com a massa suspeita. Está fazendo a recoleta no materialzinho para mandar para biópolis, para ver se aquela massa é cancerígena ou não. E na figurinha B, está fazendo a cirurgia. E na C, está fazendo a cirurgia muito grande. Por quê? Porque está tirando todas as cadeias de linfonodos. Fez o teste do linfonodo sentinela, viu que está comprometido. A decisão foi retirar todo o sistema linfático ali da região. Então, todos esses grupos de linfonodos que a gente viu foram retirados. Com isso, um procedimento muito maior, muito mais doloroso, muito mais chance de complicação. Muito obrigado a todos pela atenção. Me perdoem pelo imprevisto agora há pouco. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no zap. E tenham todos um bom final de semana. E até a próxima. Para finalizar, gente, aqui nós temos as referências. Mas é isso aí. Então, boa noite para vocês. Vou finalizar aqui. Então, vamos lá.